Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos companheiros, aqui estamos mais uma vez para a apresentação do nosso Culto Cristão no Ar contando hoje com a presença de Lidielio Barreto de Menezes João Carlos Lima de Menezes essa que vos fala Emílima de Menezes e com também alguém muito querido do nosso coração a nossa Evelyn Tamis de Menezes que mora em Belo Horizonte que estuda lá e está por aqui nesses dias e vai participar do nosso culto Nós vamos ler do livro Caminho Espírita é uma mensagem ditada por André Luiz e psicografia de Francisco Cândido Xavier A mensagem tem como título Não Perca Não Perca a Esperança Há milhão de pessoas aguardando os recursos de que você já dispõe Não Perca o bom humor Em qualquer acesso de irritação há sempre um suicidiozinho no campo de suas forças Não Perca a tolerância Há muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável Não Perca a serenidade O problema pode não ser tão difícil quanto você pensa Não Perca a humildade Além da planície surge a montanha E depois da montanha Aparece o horizonte infinito Não Perca o estudo A própria morte é lição Não Perca a oportunidade de servir Tão semelhante Hoje ou amanhã Você precisará do concurso alheio Não Perca tempo Os dias voltam Mas os minutos são outros Não Perca a paciência Recorde a paciência Indispensável de Deus E assim Jesus Aqui estamos reunidos em teu nome Mais uma vez Para iniciarmos a nossa conversa Com seu coração E desejamos nesse momento Em que todos estão aflitos e sobrecarregados Para que tenham uma vida de inconfiança em Deus Que possam continuar A sua marcha evolutiva Na certeza de que Deus está conosco E que nós possamos Nesse momento Sentir a sua presença ao seu lado Que assim seja Olá a todos Meu nome é Evelyn E hoje eu vou fazer com vocês A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 5 Item 25 O título é A melancolia Sabeis por que Às vezes Uma vaga tristeza Se vos apodera Vossos corações E vos leva a considerar Amar da vida É que vosso espírito Aspirando a felicidade E a liberdade Se esgota Ligado ao corpo Que lhe serve de prisão Em vão os esforços Para sair dele Reconhecendo inúteis esses esforços Cai no desânimo E Como o corpo lhe sofre a influência Toma-vos a lacidão O abatimento Uma espécie de apatia E vos julgais infelizes Crede-me Resistir com energia A essas impressões Que vos enfraquecem a vontade São inatas no espírito De todos os homens As aspirações Por uma vida melhor Mas não as busqueis Neste mundo E Agora Quando Deus vos envia Os espíritos Que lhe pertencem Para vos instruírem Acerca da felicidade Que ele vos reserva Aguardai pacientemente O anjo da libertação Para vos ajudar A romper os liames Que vos mantém cativo O espírito Lembrai-vos de que Durante o vosso Degredo da terra Tendes de desempenhar Uma função De que não suspeitais Quer dedicando-vos A vossa família Quer cumprindo Diversas obrigações Que Deus vos confiou Se No curso desse Degredo provação Exonerando-vos Dos vossos cargos Sobre vós Desabaram os cuidados As inquietações E tribulações Sede fortes E corajosos Para suportar Afrontai os resolutos Durão pouco E vos conduzirão A companhia dos amigos Por quem chorais E que Jubilosos Por ver-vos De novo entre eles Vos estenderão Os braços Afim de guiar-vos A uma região Inacessível As aflições da terra François de Geneve Bordeaux Bem Dentro dessa passagem A gente tem Dois pontos Interessantes Para comentar O primeiro É o que ele nos diz Sobre a causa Da melancolia Que é Quando ele diz Que o espírito Aspirando a felicidade E a liberdade Se esgota Porque ele está Ligado ao corpo Né Então Muitos de nós Ainda que não Compreendemos A mensagem Que o espiritismo Traz para a gente Continuamos Querendo Sentir Certas sensações Que não são Possíveis Pelo menos Não em toda A sua Complexidade Não na sua Forma completa Devido ao nosso Estágio ainda Ligado à matéria Então Quando Jesus Nos dizia lá A felicidade Não é desse mundo A gente não consegue Encontrar essa felicidade Plena Aqui na terra A mesma coisa Quanto a liberdade A gente está Preso à matéria Por isso A sensação de liberdade Ela nunca vai ser Plena E quanto mais A gente luta Contra Essa Quanto menos A gente se resigna Com esse estado Que a gente está Mais a gente sofre Mais a gente cai Na melancolia Porque é algo Que não está No nosso controle Então A partir do momento Que a gente Entende essa condição E tenta ser Feliz E livre Dentro da medida Do possível Menos a melancolia Vai nos afetar A segunda ideia Que eu achei Muito interessante Dentro dessa passagem É quando ele diz Que Deus Vos envia Os espíritos Que lhe pertencem Para vos instruírem Acerca da felicidade Que ele Vos reserva A gente sabe Que ninguém Consegue fazer Nada sozinho E entender Que existem Espíritos Na terra Que são afins Que são Que tem a mesma Missão que você Que estão ligados Aos mesmos ideais Que você Eles vão ser Espíritos Que vão te ajudar A passar Pelos momentos difíceis Muitas vezes A gente descer Colocar Com a nossa Satisfação Descontar As nossas Prestrações Em coisas E isso É um problema Muito grande Porque a gente Na verdade Acaba se ligando Mais a matéria Do que se Desligando dela E isso vai Nos trazer Como o próprio Começo da passagem Nos diz Ainda mais Melancolia Se por outro lado A gente Escolhe Se apoiar Em pessoas Escolhe Outros espíritos Para se apoiar Para nos mostrarem Essa felicidade Mesmo que por enquanto Ela ainda seja Algo passageiro A gente vai conseguir Levar Um equilíbrio E aí A gente consegue Passar com mais facilidade Pelos momentos De dificuldades Que a gente Vai acabar Enfrentando Então nós Ainda falando Sobre Esse assunto Do capítulo 5 Do evangelho Segundo os Espiritismo Que Kardec Na época Entitulou Melancolia E hoje Nós conhecemos Com uma outra Designação Que é Depressão Que é um dos Grandes males Da humanidade As pessoas Ligadas A psicologia E as doenças Mentais Estão Extremamente Preocupadas Com o número De pessoas Que entram Nesse estado Depressivo Inclusive Uma parcela De jovens Que estão também Já depressivos O que não deveria Acontecer Nós então Estamos estudando O capítulo Que fala Sobre a melancolia Que é um estado Atual O homem Estão 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 Indiferentes Aos seus problemas Perdeu A alegria De viver Em família A rotina A rotina Está esmagando A nossa Própria Situação Porque estamos Presos Cada vez mais Em dentro Da nossa casa Fechados E sem poder Ter convívio Com os nossos amigos A melancolia Toma conta Do seu ser Essa tristeza Essa coisa Que está Cada vez mais Fazendo que a pessoa Fique triste E fechada Dentro de si mesmo Então o que fazer É preciso um grande esforço Para vencer Esse estado da alma Controlar E dirigir A sua vontade Para não ser vítima Deste tormento O pensamento É força E nós precisamos Ter essa força Realmente De vencer Esses momentos Que estamos Aprisionados Em nossa casa Fazer o possível Para trabalhar No bem Dentro das suas Próprias casas Uma costurinha Um trabalhinho Em favor dos necessitados Uma roupa doada Tudo isso Faz parte Desse estado Que estamos vivendo Porque a pandemia Nos força A ficar fora Dessa situação Aprisionado Dentro das nossas casas Isso tem dado Um estado de melancolia Muito grande Nas pessoas Porque realmente Não estamos tendo Aquele convívio diário Que nós tínhamos Na casa espírita Com os nossos amigos Não podemos mais Sair à vontade Quer dizer que Tudo isso Faz parte Da nossa rotina Que agora Vem nos afligindo Muito E o evangelho Vem nos falar Dessa melancolia Que nada mais é Que nada mais é Do que realmente Uma depressão Que estamos vivendo No momento Então que possamos Compreender Essa situação E tentar Superar Essas dificuldades Que tu nos tem Feito Muita tristeza Muita ansiedade Muita vontade De rever as pessoas De sair da rua Isso tudo Isso tudo está dando Esse estado de alma E lá no tempo De Kardec Falava Que era Melancolia E hoje Nada mais é Do que a depressão Um ponto Importante A ressaltar Nessa questão Da melancolia Ou depressão Como a gente Costuma chamar Hoje É aquela que atinge As pessoas Principalmente idosas Quando perdem Um ente querido Principalmente Aqueles casais Quando um dos dois Falece Primeiro E o outro Acha que não vale Mais a pena viver Ou assim Que deseja Reencontrar Rápido Esse tipo De mensagem A gente tem que Ficar muito atento Quando aquela pessoa Que ficou aqui Encarnada Diz Ah eu quero Reencontrar Logo o meu ente amado Meu ente querido Porque é um sinal De que aquela pessoa Está querendo Desistir De viver E a forma Mais fácil Dessas pessoas Não se reencontrarem Ou seja O caminho mais Curto Para que não haja Esse reencontro É justamente Se o que está Encarnado Abreviar a sua vida Através de suicídio Por quê? Porque Eles vão para regiões Muito diferentes Na espiritualidade Existe um livro Espírita Chamado Memórias de um suicida De Ivone Pereira E que relata A existência Do vale dos suicidas Na espiritualidade Para onde esses espíritos Acabam sendo Encaminhados E às vezes Permanecem ali Por muito tempo Então o suicídio Nunca é a melhor forma De reencontrar Aquele ente amado É preciso A resignação De saber Que ele está Seguindo o seu caminho E que nós aqui na Terra Também seguimos o nosso Então precisamos Estar juntos Aqui Para que possamos Nos reencontrar Quando for Do nosso merecimento Quando nós Terminarmos a nossa missão Aqui na Terra E sobre Esse reforço Que talvez Essas pessoas precisem Nunca é demais Lembrar Que existe um telefone Que é gratuito E é um número fácil De guardar 188 Que é o telefone Do Centro de Valorização Da Vida O CVV Qualquer pessoa Com qualquer dificuldade Com qualquer ansiedade Que precise conversar E às vezes Não queira se abrir Como parente Como amigo Ou até não tenha Uma pessoa Para quem ligar Ligue para o CVV Porque lá vai ter Uma pessoa treinada Para ouvir E atender As suas necessidades Nós queremos lembrar Que quando a gente fala Como o João falou De suicida Não é só Por um ato Terlocado Acabar com a vida Por exemplo Como a gente Costuma dizer Se matar Mas a pessoa Começa a desistir De viver Não se cuida Não se alimenta bem Então isso vai levar A uma morte Antecipada Que é o chamado Suicídio indireto Que acontece Com muitas pessoas Que realmente Se sentem sozinhas É aquela Perda da vontade De viver E a gente lembra Que nós Quando reencarnamos Nós vivemos Com o tempo De vida Já estabelecido E qualquer Coisa que nós Fizermos Que vai abreviar Esse tempo Nós iremos Chegar No mundo Espiritual Como suicídio Indireto Foi o que aconteceu Com André Luiz André Luiz Era médico Não cometeu O suicídio Como a gente Costuma ver Aí Mas Quando ele chegou Lá no umbral Todos os espíritos Começavam a chamar De suicídio Suicídio Ele não entendia Por que Só que A forma Que ele viveu Tratava dos outros Mas não cuidava Tanto de si Fumava Principalmente Sendo médico Sabia as consequências Dos atos Exatamente Então Como médico Ele tinha que se cuidar Devidamente Não fez Então por isso Os outros Os espíritos Chamavam ele Suicida Nós temos Muitos casos Assim também De pessoas Que realmente Acabam se definhando Pouco a pouco Pela tristeza Pela ausência Daqueles queridos Que se foram Nós não podemos Desistir de viver Já que estamos Nessa situação Tanta dificuldade Ao nosso redor Que nós possamos Realmente Sentir vontade De viver Sentir que ainda Temos uma missão Embora ela seja Pequena Mas É aquela Que Deus nos ofereceu Para superarmos Todas as situações Que a vida nos oferece Né E nós que Estamos bem Que podemos Ter a graça De nos considerar Equilibrados Não devemos Nunca Subestimar A dor De outra pessoa A gente já escutou Palestras De voluntários Do CVV Dizendo que Às vezes A pessoa Liga para lá Para dizer Que um gatinho Morreu Que era a única Companhia Que ela tinha Né E aí a gente Vai falar Poxa Que besteira Ocupar um Voluntário Do CVV Só porque Só porque Morreu Um gato Mas Para aquela Pessoa Aquilo era Uma coisa Importante Então Aquela dor Para ela É uma dor Que tem que ser Levada em consideração Não existe dor menor Muitas vezes Também as pessoas Consideram a depressão Como frescura Doença Dos fracos Mas não É uma doença Que às vezes Tem até componentes físicos Que precisa ser tratado Com medicamentos E a gente precisa Respeitar A dor Desse próximo Lembrando aqui A mensagem Que eu li no início Quando fala De não perder A esperança Que é uma das virtudes Que a gente tem que Aprender a cultivar É a esperança É sempre achar Que para tudo Para todos os problemas Haverá sempre Uma solução E nós temos Que ter paciência Para aguardar A ajuda Que sempre virá No momento Que a gente Fizer essa ligação Com Deus Com nossos espíritos Amigos Com nosso anjo da guarda A resposta virá De uma forma ou de outra Mas nós seremos Sempre acalentados Por esses companheiros Que estão no mundo espiritual Aguardando O nosso retorno Mas nos ajudando A ficar aqui E a viver bem E viver melhor E nós queremos mandar Agora uma mensagem Para a nossa Evelyn Que participou Da nossa programação E que agora Já está voltando Lá Para Belo Horizonte Continuar os seus estudos Ela esteve aqui Uns dias E agora vai ficar Lá sozinha Espero que ela Possa vencer Essa tristeza Que muitas vezes Nos causa Porque ela Está vivendo Numa casa Sozinha Sem ninguém Agora foi com a irmã Essa semana Mas a irmã Vai voltar E que ela Possa ter A serenidade E que essa mensagem Que ela leu Vai ajudá-la a superar Os momentos Que lá ela estiver Sozinha Sem ninguém É isso que nós Lembramos agora De mandar essa mensagem Para a nossa neta também É um fator importante Para que nós mantenhamos O nosso equilíbrio Mental E como Uma prevenção A essa melancolia A essa depressão É o alimento Que nós damos Para a nossa mente Então quando a gente Vê filmes negativos Procura sempre No jornal Aquelas mensagens Negativas Alimenta Com os nossos Amigos Colegas de trabalho Conversas também Sobre tragédias Sobre essa própria Pandemia Que nós estamos Vivendo E fica ligada Naquelas notícias Ruins Do jornal De que muitas pessoas Estão morrendo Isso vai Alimentando O nosso cérebro Com essas informações E vai ficando Arquivado lá Então A gente precisa Trocar esse alimento Do nosso cérebro Por coisas boas Uma boa leitura Uma boa música Que nos traga Um sentimento positivo A meditação Também nos ajuda Muito nesse processo O autoconhecimento A nossa autoanálise Para que nós possamos Na hora de abrir A gaveta do nosso cérebro Ter coisas boas Lá Para poder tirar E assim A gente vai Prevenindo Esse processo Da depressão Que alguns companheiros Chamam de poluição mental Nós temos muita facilidade Em não só poluir A natureza Mas também poluir A nossa mente Com mensagens Que não Não vão nos ajudar Nada E André Luiz Inclusive diz Porque agora a gente vê Que nas redes sociais Está aparecendo muito Esse chamado Fake news Que são as falsas mensagens E algumas E algumas são realmente Que contêm Um cunho de maldade Até São coisas que A pessoa passa Como verdade E na realidade Só vai fazer Mal a pessoa Então a gente tem Que ter muito cuidado Com essa poluição Que está acontecendo Aí também Nas redes sociais Porque muita gente Antes de depressão Porque deu uma notícia Que é totalmente falsa Mas ela achou Que era verdadeira Então nós vamos agora Passar um momento De meditação Trazido por Sinira Pinto Do livro Uma voz no silêncio E que ela nos fala Sobre um assunto Também bem interessante E a poesia É Você quer se encontrar? Você quer vencer E se superar? Quer realmente A si mesmo encontrar? Então jamais indaga De ninguém O que parece certo E que lhe convém Os outros Não lhe podem conhecer Nem ditar normas Para o seu viver O seu juiz É a própria consciência O tribunal Que julga Sem clemência Só você Sabe Só você Conhece O que em seu mundo Lhe acontece Só você Entra Em seu interior Feito de luz Sombra Céu E inferno E assim Senhor Nós vamos encerrando Este momento De reflexão E estudo Do evangelho Pedindo Que o teu amor O teu carinho Por nós Senhor Se faça presente Em todos os corações Que se encontram Aflitos Se encontram Necessitados De alento De reconforto De sossego Que a nossa palavra Também Atinga Esses que nos escutam Pelas ondas da rádio Ou da internet Que todos possam Saber Que temos Vários amigos Que podemos contar Os amigos físicos Encarnados O nosso anjo da guarda Nossos amigos espirituais E acima de tudo O amigo Jesus Vai nos abençoar Fica conosco Senhor Abençoa cada um Que possamos Ter uma boa semana E nos encontrar de novo Para mais um programa Culto Cristão No ar Este foi mais um programa Culto Cristão No ar Que ofertamos Ao seu coração Pelas ondas amigas Da rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário Tchau